Voltamos! E agora nós vamos falar sobre nutrição. Pra conversar com a gente sobre nutrição, Daniela Azanha, a nossa nutricionista favorita, que tá sempre aqui com a gente. Pessoal, até por falar nisso, é legal eu falar uma coisa que algumas pessoas perguntam. Algumas pessoas que conhecem a gente falam pra nós, é engraçado vocês dois no programa, fingindo que um não conhece o outro e tal. Que a Dani, na verdade, pra quem não sabe, ela é minha esposa. Então, mas aqui no programa a gente tenta manter o máximo profissionalismo possível pra trazer pra vocês informações de qualidade, trazer uma coisa que agregue valor aí pra qualidade de vida de vocês. Dani, seja bem-vinda. Obrigada. Dani, o que nós vamos conversar hoje? Qual que é o assunto que nós vamos trazer as novidades, trazer as informações pro nosso espectador? Bom, Thiago, acho que uma dúvida geral, acho que da maioria das pessoas, é o que consumir pré e pós-treino, né? Sempre me perguntam. Então, hoje nós vamos falar nutrição voltada pra atividade física. Mais pra atividade física, exatamente. Eu acho que é uma dúvida de todo mundo, né? Seja aquela pessoa que começou a treinar hoje, ou aquela pessoa que tá na academia já há um tempo, ou a pessoa que já treina algum esporte, ou gosta de alguma atividade. E eu acho que é uma dúvida geral, né? O que comer, o que eu posso comer? É muito individual, né? Eu costumo falar que, assim, existe um geral, que a recomendação é ter um pouco de carboidrato, um pouco de proteína pré-treino, algumas recomendações básicas. Mas é muito individualizado, né? Então, acaba sendo que eu não posso falar pra você o que você deve comer ou não, se eu não sei como é que é o seu dia, seu dia-a-dia, sua rotina, seu trabalho, como é que funciona tudo, como é que seu intestino funciona. Mas, algumas dicas simples, né? Que dá pra gente passar pro pessoal, pra facilitar um pouquinho, pra começar a tentar montar alguma coisa já dentro de casa, sozinho, por conta, e depois, nessa frente, procurar um profissional pra que seja uma coisa mais individualizada, e que a pessoa busque realmente resultado, né? Porque, às vezes, a gente fazer por conta, acaba que não tem resultado específico. Sempre procurar o profissional, né, Dani? Exatamente. Sempre procurar o profissional, de tudo que a gente sempre conversa aqui, a gente fala que, quanto mais objetivo, quanto mais direcionado, quanto mais individualizado for, sem dúvida vai ser melhor pra aquela pessoa, né? Com certeza. Mas, algumas dúvidas, né? Algumas coisas que dá pra gente esclarecer um pouquinho é com relação ao carboidrato e proteína. Muitas vezes, a pessoa, principalmente eu vejo molecada, né? Que começa a treinar, os meninos aí de 15, 16 anos, eles acabam entrando muito na suplementação e acabam esquecendo um pouco da alimentação em si. Acabam não se preocupando se ele tem uma alimentação saudável pra depois usar a suplementação e isso acaba atrapalhando um pouco. Então, descartando a hipótese de usar suplemento pra ir pós-treino, acho que o alimento vai ser sempre a melhor estratégia. É, mesmo porque, puxa, hoje, claro, que hoje existe uma gama muito grande de suplementos, hoje existem muitas marcas, muitos tipos e muitas sub-qualidades. Exatamente. Podemos dizer assim. Sim. Só que o suplemento, ele foi feito originalmente pra atleta. Sim. Ele foi feito por um cara que tem uma demanda muito grande de algum nutriente ou de algum mineral, de alguma vitamina, enfim. E que acaba, claro, por motivos comerciais, virando uma coisa que, como você falou, moleque de 15 anos, moleque de 16 anos que acabou de começar a fazer uma atividade física, sempre vem com aquela, né? Ah, posso tomar um whey? Vai falar aí pra gente, Dani. Mas, na verdade, o que acaba acontecendo? Eles acabam visualizando e olhando aquele atleta que muitas vezes tá aí no Instagram, na mídia, enfim, e vê que aquele atleta realmente precisa daquele aporte nutricional, principalmente de proteína, de carboidrato, de um BCAA, de uma creatina, e ele, automaticamente, ele induz que aquilo ali, né? Vai deixar ele daquele tamanho também, como se fosse simples e fácil assim. Então, eu costumo falar que com relação à alimentação pré e pós-treino, a pessoa tem esse cuidado de comer comida de verdade, comer o alimento, experimentar, se eu consigo colocar um pouco de tudo, primeiro no meu pré-treino e depois no meu pós-treino, pra depois eu pensar numa suplementação. Dicas básicas pra quem quer começar e pra quem tá fazendo alguma atividade e quer colocar alguma coisa de suplementação de alimento, né? Carboidrato e proteína pré-treino. Legal, ó, anota aí, hein? Vai lá. Alimentos de modo em geral. Então, hoje a gente tem aí de carboidratos, hoje não, né? Há muito tempo a gente tem aí de carboidrato opções, batata, mandioca, mandioquinha, inhame, o arroz, o próprio arroz, a tapioca, alimentos que são naturais e que você pode colocar e de repente consumir isso uma hora antes do treino, né? Ah, isso que eu ia falar. Tem um tempo também, né? Tem um tempo, tem um tempo, exatamente. Quando você consome carboidratos que tem uma digestão um pouquinho mais lenta, por exemplo, eu vou comer uma batata doce que ela tem uma digestão um pouquinho mais lenta e junto eu vou comer um pouquinho de ovo mexido. Eu posso consumir isso como pré-treino porque eu vou ter um pouquinho de proteína e um pouquinho de carboidrato. Legal. E eu espero uma hora, 45 minutos pra poder fazer a digestão disso porque eu tenho que entender o seguinte, esse carboidrato, ele é, vai me servir de fonte de energia, mas ele tem uma digestão um pouquinho mais lenta. Isso serve também pro pós-treino, então não necessariamente eu preciso sair da academia com a minha coqueteleira lá, sacudindo meu whey protein ou meu BCAA, se não necessariamente eu tô precisando daquilo. Eu posso respeitar o meu organismo, chegar na minha casa, a partir do momento que eu sentir fome, eu comer esse carboidrato e essa proteína. É normal, lógico, que isso é muito individualizado. E vai depender também do objetivo de cada pessoa, né? Vai depender muito do objetivo de cada pessoa, mas eu consigo trabalhar essa questão de eu ter um pouquinho de tudo. Você entende? Legal. Um pouquinho de cada coisa que eu tenho na minha geladeira, que eu tenho facilidade ali na minha casa, uma batata, uma mandioca, uma carne moída, um frango, enfim, tantas opções que a gente tem de proteína e carboidrato que eu posso usar. Lembrando também que não só proteína e carboidrato são utilizados como pré-treino, né? Eu tenho também gordura, que eu posso usar como fonte de energia também. E que tem sido cada vez mais também divulgado, cada vez mais feito estudo científico embasando a utilização, né? Muita coisa, muita coisa. Inclusive, tem estudos que comprovam que pra pessoas que querem processo de emagrecimento, que a maioria das pessoas, né? Que buscam essa redução de percentual de gordura, a redução da gordura corporal, usar um pouco da gordura como fonte de energia também, além do carboidrato. Ou então, diminuir o consumo do carboidrato pré-treino, que é a nossa principal fonte de energia, e colocar um pouco de gordura. Você vai treinar do mesmo jeito, você vai ter um rendimento do mesmo jeito, mas você vai oxidar um pouco mais de gordura que você tem... Olha que dica interessante aí, que legal. Então, é uma forma legal de fazer. Então, de repente, ah, eu quero emagrecer, então eu vou usar lá uma mandioca, uma mandioquinha, uma batata, como pré-treino, ou uma tapioca, com um pouco de frango, um pouco de carne, o ovo. E, de repente, regar um fiozinho de azeite extra virgem, ou então utilizar aí os óleos que estão bombando aí, que são bacanas, óleo de coco, óleo de abacate, que são mais funcionais, que dá pra entrar na alimentação também. Dani, sem dúvida, é um assunto muito legal, mas que acaba estendendo demais também, né? Sim, sim. Então, vamos pensar em fazer um programa falando um dia de pré-treino, e aí você poder esplanar melhor isso daí, porque tem muita coisa, eu acredito que... Muita coisa. São muitas dúvidas, eu mesmo fico com um monte de coisa passando aqui na minha cabeça. E aí um outro programa pra gente falar de pós-treino. Então, aí você vai poder aprofundar mais nisso, você vai poder falar de qual é a importância de cada um desses macronutrientes em cada uma dessas fases, e aí a gente vai poder explicar melhor isso daí pro nosso espectador. Sim, legal. Tem muita coisa pra gente falar, tem muita informação, dá pra gente trazer muita coisa. Legal, legal. Isso é show de bola. É legal que as pessoas dão um feedback do programa pra gente, ou até sugerem algumas dicas. Então, acho legal isso também. E a galera espera muito saber sobre isso, né? Ainda mais sabendo que você é uma nutricionista bem direcionada pra essa parte de atividade física, de esporte, eles querem saber muito sobre isso. E uma das principais dúvidas que eu percebo é o pré e pós-treino. É o pré e pós-treino. Então, galera, nos próximos programas aí, fique esperto, que nós vamos falar um programa falando de pré-treino e um falando de pós-treino, beleza? Bom, nós vamos pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente volta pra falar de esporte. Hoje nós vamos falar de um esporte fantástico, que é o levantamento de peso olímpico. Um esporte que estará presente nas Olimpíadas e que tem muita gente praticando por aí. Então, fica aí, daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos pra um rápido intervalo. E aí